Abertura Abertura Joga ele na grade Isso, filho, isso Vamos levar, leva ele pra grade Chapalho, leva ele pra grade Abra a base, abra a base Abra a calça Abra a base, abra a base Não deixa ele pegar o pé Volta ele de frente, filho, volta ele de frente Isso, de frente, grava a base Abra a base, abra a base Chacoalha ele, filho Chacoalha ele pra grade Leva ele pra grade, filho Leva ele pra grade Tio, tem três minutos Tio, 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 tio Bora, futa, 10 a 0 Tá 10 a 0, filho Tem que entrar lá, tem 3 minutos 3 minutos, filho, 3 minutos Balança ele, balança ele Filho, sai da grade Leva ele pra grade, filho De frente, de frente Vai, Tônio Vai, Tônio Eta, bora Óbvio, enqueta as costas, bora Ele vai ter rindo as costas, filho Traz ele, Tônio Eita, tia, tia Eita, tia Eita, tia Eita, tia Tá menino, Tônio Vamos, retor, viu Tônio, não tem idade para depois Vamos, retor 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 Respira Respira Respira, filho Respira, tranquilo Respira Tem nada aí não, filho Bora Respira, recubera o braz Vamos, retor Vamos, retor Vamos, retor Fecha a meia Vem pra dentro dele, filho Vamos, retor Vamos, retor Fecha a meia, filho Fecha a meia Fecha a meia Mão da dor Meia fechada, filho Meia fechada Um minuto e 40, filho Um minuto e 40 para raspar Se raspar é sua Vamos Bora, filho Vamos raspar, filho Bora, filho Vamos fazer Sai da grade, filho Sai da grade Acredita Acredita, filho Acredita Bota a cabeça Vem, vem, vem 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 Dois a dois, filho Dois a dois 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 Agora sim! Boa! 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 Boa!